O assalto aconteceu hoje por volta das 10 horas e 30 minutos aqui na rua Sérgio José, no bairro Jerusalém, em 13 dela do Vale. E essa é a residência onde os meliantes chegaram para cometer o assalto, se passando por cobradores. Eles estavam com uma nota promissória e perguntaram para a idosa que reside aqui na casa, onde ficaria um determinado endereço. A mesma disse que não sabia onde era esse endereço e eles pediram um copo d'água. E pediram para entrar na residência da idosa, chegando no interior da casa, eles anunciaram o assalto. Os dois armados com arma de fogo. Segundo informações repassadas pela polícia militar que já esteve aqui no local, eles estão em uma motocicleta Yamaha preta. A polícia continua fazendo rondas aqui pelo bairro, na intenção de localizar os dois elementos. Eles levaram uma quantia aproximada de R$ 380, dois aparelhos celulares e um relógio da idosa. Aconteceu que ele chegou aí no portal, batendo calma, aí eu disse, ele com as promissórias na mão, disse assim, comecei o nome, eu digo, meu nome é Maria das Douros Pereira da Silva. Aí disse, mas não é aqui não, as cadeiras. Eu disse, não comprei cadeira, pode ser para ali. Eu disse assim, pois me dá um copo, pois deixa eu entrar aqui para mim, no seu banheiro que eu estou. Aí eu abri o portão, aí o outro disse, me dê um copo d'água que eu estou com cedo. Ele disse, vai Rafael, vou buscar água para ele. Aí o Rafael, vou buscar água, eu estou no centro. Aí ele sentou, o outro sentou aqui, o outro foi para o banheiro, o outro tomou no água aí. Quando eu estou vendo no banheiro, eu estava sentado bem, ele disse assim, o assalto velho. Eu disse, que brincadeira é essa, rapaz? De assalto eu não tenho nada para roubar não. Cuida velho, vai dizer o tal dinheiro. Estava armado eles? Estava com dois revólveres, um com um e outro com o outro. Aí eu disse, meu senhor, não posso me deitar não. Aí ele deita velho, não olha para mim não, não olha para mim não. Aí eu fui, fiquei olhando, aí ele levantou daí, vai dizer o tal dinheiro. Aí ele virou ali a cama, virou tudo, no dentro do guarda-roupa. Digo, meu senhor, não tenho dinheiro. Se a senhora vai dizer o tal dinheiro, eu vou matar a senhora e o menino. Só desse jeito. Aí a Rafael, não sei o que rapaz que ela... No momento aqui a senhora passou um susto muito grande. Dois homens armados dentro da sua casa, inclusive ameaçando o seu próprio filho. E o portão ali estava aberto. Eu sentada ali, ele entrou ali para dentro e o outro com o revolver na cabeça do Rafael. Aí o portão estava encostado, eu doida para me levantar, para eu correr e gritar para o Francisco, ele dizia, olha o ladrão, mas eu tinha medo dele para me matar. Aí eu fiquei cantando no meu canto. E não olha para mim não, velho, não olha para mim não, senão eu mato o seu filho e mato você. Levaram quanto da senhora? Levaram quase 300 reais que tinha por aí. Percebemos objetos, os objetos. O relógio, o relógio.